A tradição religiosa que permanece viva há 139 anos. Na frente da igreja de Santa Cruz, local que guarda a imagem mais antiga de Bom Jesus dos Navegantes, milhares de fiéis aguardam ansiosos o início da procissão. É uma procissão de Bom Jesus dos Navegantes aqui da nossa cidade de Penedo, Alagoas. Já alcancei hoje uma graça, uma visita que eu recebi de Maceió. Uma grande bênção para nós. Só não vem, só não tiver eu poder, não vir, eu venho. A Maria José veio acompanhada do bisneto para agradecer por mais uma graça alcançada. Agradecer ao Bom Jesus porque eu tive Covid, fiquei muito doente, fui internada, 18 dias de doença. Eu vim só agradecer porque o Bom Jesus me deu a minha vida de volta. As ruas de Penedo estavam lotadas. Nas calçadas, os moradores esperavam o Bom Jesus passar. Para nos dar paz, saúde, tudo de bom para nós. A Solange estava tão emocionada que quase não conseguia expressar o tamanho da alegria em participar mais uma vez da festa. Era um choro de gratidão ao Bom Jesus. Muito emocionada, junto com o Bom Jesus dos Navegantes que eu nunca mais tinha passado. E dessa vez eu estou com ele aqui. As janelas das casas serviam como altar para expor as imagens daquele que move a fé do povo benedense. A Fátima fez um pedido especial para o ano de 2023. Tudo de bom. Saúde de paz, harmonia, muito dinheiro, muita coisa boa para ele. Olhares atentos e emocionados com a passagem da imagem do Bom Jesus dos Navegantes. São quase 140 anos de história. A procissão que é uma grande tradição, de muita devoção para o povo ribeirinho, o povo de Penedo, os devotos do Bom Jesus dos Navegantes. Um dia de agradecer todas as graças que nós recebemos nos últimos anos, no ano de 2022. Pedir as bênçãos do Bom Jesus para este ano de 2023. Após percorrer por algumas ruas da cidade histórica de Penedo, a imagem de Bom Jesus dos Navegantes segue agora nesta balsa, onde irá navegar pelas águas do velho Chico, um trajeto de muita fé e devoção àquele que protege de todos os perigos. Dezenas de embarcações acompanharam a procissão. Na margem do rio, os fiéis acenavam e pediam proteção do alto. Razão da sua alegria e da sua esperança como discípulo missionário de Jesus Cristo. Nesta perspectiva da sinodalidade, isto é, de uma igreja de comunhão, participação e missão. E como o Papa Emérito também já nos dizia, pedindo a Nossa Senhora, mostra-nos Jesus e guia-nos a Ele, ensina-nos a conhecê-lo e amá-lo. Depois de mais de uma hora navegando pelo rio São Francisco, a imagem de Bom Jesus dos Navegantes desembarca e é recebida com aplausos. Considerada a maior manifestação religiosa de Alagoas, a festa que teve início no dia 1º de janeiro, chega ao fim com a certeza de que a mensagem de fé e esperança atingiu os corações de milhares de fiéis. Esses 139 anos que nós temos nesse registro, traz para nós toda a recordação do caminho que nós devemos fazer e também trazendo a história do povo de Deus do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, que também fazia as suas procissões ao redor dos muros de Jerusalém. E aí E aí E aí E aí E aí